Música Música Mas eu conheço a melhor obrigação Me detendo o bom, não é preciso matar Só ninguém não precisa me falar Pra nem interpistar, pra nem interpistar Eu conheço a melhor obrigação Me detendo o bom, não é preciso tomar Música É desse jeito É barbinha que é Música 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 Pois eu conheço a minha alma e a sua vida E com o povo hoje vai mandar E com o povo hoje vai mandar